Olá, olá pessoal, tudo bem? Dois vídeos? Sim, dois vídeos. Esse vídeo aqui vai ilustrar um texto que o Eduardo vai fazer lá no ProFootball, um texto bem interessante, sobre quais times podem acabar aprontando para o Newland Patriots nos playoffs. Os Patriots praticamente garantidos na próxima temporada, mais um ano vencendo a EFC East. No início da temporada foi até mais complicado do que a gente achou que fosse ser, né? O Buffalo Bills até que deu ali um gás, 5-2, aí colocou o Terrotelor no banco, já fiz vídeo sobre esse assunto. O Miami Dolphins chegou a estar com campanha positiva num dado momento da vida, mas Jay Cutler e companhia, a coisa fica complicada. E o New York Jets é uma grata surpresa nessa temporada. De qualquer forma, os Patriots devem vencer a divisão, devem ter folga na primeira rodada, porém, há dois times na conferência americana, a gente já falou no podcast sobre isso, que podem ameaçar os Patriots, mas de leve, viu? Ainda acho que os Patriots são favoritos para chegar no Super Bowl. Há algum tempo eu venho falando isso, mesmo durante o caos que a gente viu da defesa dos Patriots, os Patriots na secundária no início do ano. Só que tem dois times que são montados, eles não foram pensados assim, né? Eles são pensados para vencer jogos. Mas pode ser uma leve kriptonita para o New England Patriots, um mais que o outro, até na minha opinião. O primeiro é o Jacksonville Jaguars, que deve ser a terceira cabeça de chave da conferência americana, né? Vencendo a IFC South. Todo respeito ao torcedor dos Titans, mas não vejo os Titans vencendo a divisão. E os Jaguars têm um pass rush magnífico. Têm capacidade de pressionar o quarterback adversário com quatro jogadores, o que significa que vai ter sete na marcação. Sete mais quatro, onze, que é o total de jogadores na defesa. Se você consegue pressionar o Tom Brady com quatro jogadores e pressionar bem ele, isto é, sem mandar blitz, sem mandar cinco ou mais jogadores para cima do Brady, e tendo sete jogadores para marcar, aí ó, show. E é o que o Tom Coughlin fez com os Giants em 2007, é o que o Tom Coughlin fez com os Giants em 2011. Os Jaguars, vale lembrar, líderes da NFL em sets, que a LeCamp é uma temporada fantástica e a secundária é boa também. O Jalen Rancy vem fazendo um trabalho excepcional. O AJ Booyer, que foi bem nos Texans ano passado também, um cornerback sólido, então tem uma dupla boa de corners para marcar em marcação individual. Tem o pass rush bom com quatro homens, isso é fantástico. O problema dos Jaguars, como a Ventes bem sabe, é um cidadão chamado Blake Bottles. Ah, curte, mas ele jogou bem na semana passada, eu sei que ele jogou bem. Mas o Blake Bottles, no Gillette Stadium, no jogo de playoffs, só Deus sabe o que vai acontecer. Né? Pode combinar. De qualquer forma, se for um jogo apertado, se o Leonard Fournette tivesse, sei lá, 100 jardas terrestres e a defesa conseguir quatro, cinco sets no New England Patriots, no Tom Brady, aí tem uma chance. Né? Os Patriots continuam sendo favoritos. Eu não estou querendo acabar com essa dinastia. Calma, calma. Torcedor dos Patriots não vai me xingar ainda, calma. Nino André é favorito, eu acho que vai chegar no Super Bowl. E é isso, ok? Qual que é o outro time? É o Pittsburgh Steelers? Sem o Ryan Schaizir eu acho complicado. Infelizmente o Ryan Schaizir teve aquela lesão lá. E na última final de conferências, com os Patriots jogando em casa, se o jogo for em Pittsburgh, aí outros 500. Mas se o jogo for em New England, com os Steelers marcando em zona todos os snaps, acho muito complicado. Né? O outro time é o Los Angeles Chargers, porque também tem um pass rush interessante. Pra mim, a melhor dupla dos jogadores saudáveis, né? De pass rushers. Melvin Ingram e Joey Bosa. Então, se esses dois conseguirem chegar no Brady, show. E o ataque com o Phillip Rivers, talvez tirando ali Steelers e Patriots, o Phillip Rivers pode ser o melhor quarterback que sobra da conferência americana nos playoffs, porque o Joe Flacco não vem bem, Marcos Mariota se passar não vem tão bem, os Raiders a gente não sabe se vai conseguir passar pros playoffs ou não, Black Bottles a Black Bottles, então vai que, né? Contra os Cowboys e o Phillip Rivers teve uma excelente partida, o Keenan Allen tá sendo um dos cinco melhores recebedores dessa temporada, com todas as lesões, né? Ele, o Adam Tillian, são duas gratas surpresas. O Keenan Allen que tem um histórico de lesão forte e neste ano tá conseguindo ficar saudável todos os jogos, isso tá sendo muito importante pros Chargers. Então, esses dois times podem ameaçar os Patriots. Vão vencer? Acho difícil. Acho difícil, mas Titans não vejo horizonte. Os Ravens, eu sei que existe um histórico dos Ravens vencendo os Patriots em playoffs, mas mesmo assim acho complicado. Os próprios Steelers sem o Ryan Shaysier e sem conseguir manufaturar a pressão com quatro homens e marcando em zona, acho complicado. Acho que os dois times que podem ameaçar mais são os Chargers e se chegarem, né? Mas os Chargers acho que devem chegar. E o Jacksonville Chargers, ok? Gostou do vídeo? Dá like. Não gostou? Não faz nada, porque senão atrapalha. Não gostou me xinga nos comentários. Pode ser? Aí eu respondo com toda cautela e zelo. Lembrando novamente, os Patriots são favoritos, ok? É só tentar pensar, porque por mais que os Patriots sejam um time que eu gosto muito na conferência americana, eu já disse isso para quem quiser ouvir, eu gosto de jogos competitivos, né? Porque quem paga o meu salário, meu salário, são os 32 times. Eu quero ver jogos competitivos nos playoffs, até porque a temporada passada foi bem fraca, a pós-temporada tirando o Cowboys e o Packers e o Super Bowl. Então, eu espero ver jogos competitivos e esses dois times são os que podem dar mais trabalho para o New England Patriots. Não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece de dar like, comenta no vídeo aí, depois eu respondo. E, lembrando, vou ser educado de novo. Nossa, minha cadeira está fazendo um barulho. Ó, sorteio, quando eu bater 5 mil inscritos, então ainda em dezembro, do Crônica Estima Americana, um dos meus livros. Depois, mais para frente, sorteio do manual também. Vou tentar fazer um sorteio de Madden, quem sabe, afinal de contas é um dos carro-chefes aqui do canal, ok? Então, um abraço para vocês, fizemos todos os tragos que pudimos. Até a próxima. Tchau. Tchau.